O Europa Parque fica em Reste, no sul da Alemanha e diretamente na fronteira com a França. Se estás à procura de fortes emoções e muita diversão, o teu lugar é o Europa Parque. Este é o rei entre os parques de diversão na Alemanha. Já ganhou diversos prémios como o melhor parque de diversões da Europa. E ele é realmente um grande parque em todos os sentidos. São diversas áreas temáticas que têm a Europa como pano de fundo e abrange brinquedos para pessoas do zero aos 99 anos. O sucesso deste parque é conhecido. Afinal, são cerca de 5,6 milhões de visitantes anualmente, sendo ele um dos maiores parques de diversão da Europa em tamanho. Ser vagabundo tu também. Acompanhe as nossas aventuras e inspira-te. Faz cócegas aos algoritmos. Põe gosto, partilha. E para não perder os próximos episódios, subscreve o canal. Ser vagabundo é bom. Acompanhe as mãos. . Tchau.